As duas condutoras envolvidas no grave acidente que tirou a vida do jovem Bruno Marques, de 18 anos, no dia 8 de fevereiro, vão ser responsabilizadas pela morte. Cada uma por uma conduta. Uma motorista furou o pare e por isso ocasionou o acidente. Mas a outra, que estava na preferência da via, trafegava muito acima da velocidade permitida, que é de no máximo 40 km por hora. Ela percorria numa média de 78 km por hora. E isso uma quadra depois de um aviso de velocidade máxima de 30 km por hora, por causa de proximidade com escolas da região. Naquele dia, um dos veículos vinha aqui pela rua S5, no setor Bela Vista. Aqui ele teria que ter feito o pare, como aquele carro ali acabou nem fazendo direito. Foi justamente o que a condutora do veículo fez. Não parou como devia aqui e veio aqui para o meio da rua. Esta AT13. O carro que vinha de lá, provavelmente vinha numa velocidade acima do permitido para esta via. Nisso, os dois carros colidiram. O carro que vinha e varou o pare, parou ali próximo àquele carro branco. E o outro carro, infelizmente, subiu aqui pela calçada e foi parar naquele local que agora está com os tapumes. E acabou matando o jovem de 18 anos. O trabalho da polícia científica foi imprescindível para a análise e para auxiliar na conclusão deste inquérito. A Mariana, perita criminal, esteve aqui no local. Como que foi feito esse trabalho? Então, no dia nós comparecemos aqui, fizemos medições, fotografias, analisamos o posicionamento dos veículos e identificamos no local, na pista, no cruzamento, onde se deu a colisão. E a partir desse momento, nós pudemos, então, na redação do laudo pericial, a partir da estimativa de velocidade realizada, analisar se a velocidade empreendida pelo veículo que trafegava na preferência, ela foi a causa determinante do acidente ou não. Ou seja, se aquele veículo trafegasse na velocidade da pista, se o acidente aconteceria da forma como aconteceu. E a resposta foi que não, é negativa. Se o veículo trafegasse na velocidade da via, o acidente não teria ocorrido. O trabalho da perícia não para por aqui. No rastro da investigação, nós viemos aqui no prédio da Polícia Científica. Os áudios e vídeos que foram coletados lá no local do crime foram enviados para cá, para a sessão de perícias em áudio e imagem da Polícia Científica, a CEPAI. É aqui, nesta divisão, que várias análises são feitas, inclusive a que ajudou a elucidar este complicado caso. Foi feita uma perícia de local antes e chegou depois o vídeo para nós, alguns vídeos. Nós verificamos qual desses vídeos seria possível fazer a perícia. Depois de analisar o vídeo, escolhemos a melhor metodologia para fazer essa perícia. E a partir disso, a perícia foi feita e o laudo elaborado. Um trabalho importante, principalmente em casos complicados. Em muitos casos, como esse, por exemplo, como outros, algumas informações só vão aparecer através de vídeo e de imagens, né? E de áudio.